Ele está vindo, gente! Boa tarde! Depois de muito tempo, ele voltou! Eu fiz um curso... Boa tarde, Jair! Boa tarde! Agora não pode ser! Boa tarde, Jair! Patinha, vem cá! Eu fiz um curso! Você fez um curso, querida! Não pode ser! Eu fiz um curso A! Como é que é? Você fez o curso A? O curso A! Ah, o curso A! Não, você tem que falar direito! Por que é que ele não entendeu? Eu falei, não fiz o curso, Ana! Eu fiz o curso! Ah, tá! E pra que serve esse curso, Jair? É pra parar no ponto certo! E você aprendeu o que lá, Jair? Ah, eu aprendi tanta coisa! Sério? É, os amigos falaram, falaram... O pessoal da turma está falando que você lá na turma era conhecido como o Menino de Ouro! Menino? É! Se derreter, dá o anel! Ah, essa doreira! Ah, você é um gatinho! Obrigado! Vamos tomar um gelo? Eu sou o Iraí, eu sou o Iraí! Eu sou o Iraí! Olha lá, olha lá! Eu sou o Iraí! Eu sou o Iraí, eu sou o Iraí!